Hoje a gente veio conhecer aqui essa cozinha solidária de Porto Alegre que está fazendo parte dessa onda de solidariedade que se instalou no Rio Grande do Sul e também no Brasil nos últimos dias. A cozinha foi montada na Escola Técnica José Serra de Mesquita que é do Sindicato dos Metalúrgicos aqui da Grande Porto Alegre e está sendo organizada por movimentos sociais e sindicais. Olha, aqui são preparados por dia mais de mil refeições que são divididas entre café da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar. Como a gente pode ver aqui, o almoço de hoje já começou a ser preparado. Antes mais cedo eles estavam servindo café da manhã e olha, as quentinhas vão para famílias que tiveram de deixar suas casas e também para voluntários que atuam no resgate e na assistência aos atingidos. Eu estou aqui com o Juliano de Sá que vai contar um pouco para a gente como que está funcionando esse trabalho. Juliano, tudo bom? Quantas pessoas estão sendo atendidas? Como que está funcionando aqui o trabalho da Cozinha Solidária? Bom dia, Gabi. Bom dia às pessoas que nos assistem. Primeiro, a gente quer agradecer a toda essa rede de solidariedade do Brasil inteiro. A solidariedade nos tem dado forças para que a gente possa enfrentar talvez uma das maiores tragédias aí que a gente está vivenciando aqui no Rio Grande do Sul. Nós estamos aqui no abrigo do Colégio Mesquita junto com os sindicatos metalúrgicos com cerca de 230 pessoas de dois bairros aqui de Porto Alegre que vieram junto já com um trabalho organizado pelo sindicato dos metalúrgicos com suas lideranças. E além disso a gente também está servindo as refeições para todos os voluntários e voluntárias que estão atuando aqui. Então a gente também tem todo o cuidado para garantir com que as refeições elas sejam minimamente equilibradas para que as pessoas que estão tendo vários direitos violados que no mínimo enquanto estejam aqui tenham o direito a uma alimentação adequada e saudável. Para além das pessoas que estão aqui, todo o nosso excedente de produção e também de doações de alimentos que chegam para que a gente possa garantir com que os alimentos não sejam desperdiçados, a gente acaba então escoando para a nossa grande rede de solidariedade que estão nos territórios também, com outras cozinhas comunitárias e solidárias. E essa cozinha aqui começa no dia 3 de maio, no primeiro dia da enchente de Porto Alegre e foi uma iniciativa aqui também do projeto A Fome Tem Pressa que já fazia um trabalho junto com o sindicato, acompanhando as comunidades e desde então a cozinha se instalou e não tem previsão de terminar até que todas as pessoas possam voltar para suas casas em segurança. Juliana, e aqui recebeu cestas do Ministério do Governo Federal, me conta um pouco. Nós tivemos essa honra também de receber a visita aqui do ministro Elton Dias, do presidente da Conab, Edgar Preto, que vieram aqui entregar uma leva de cestas básicas de alimentos não perecíveis, que foi muito importante inclusive, se somando ao conjunto das inúmeras doações anônimas da sociedade civil. Além disso, a gente tem recebido de diversas outras redes, hoje, por exemplo, a gente tem a previsão aqui de receber frutas, legumes, proteínas aqui da cadeia produtiva das frutas nativas aqui do Rio Grande do Sul, da sociobiodiversidade, onde também que são agricultores e agricultoras que tiveram perdas, que perderam o mercado e que estão também escoando a sua produção. E agora, no último sábado, nós recebemos uma doação muito significativa do Banco de Alimentos de Caxias do Sul, que disponibilizou cerca de 3 mil toneladas de proteína animal, junto com o hortifruti, onde a gente conseguiu atender, além desta cozinha, mais de 25 outras cozinhas que estão atuando nos territórios, junto aos abrigos. E todo trabalho voluntário, né, Juliano? Todo mundo aqui está trabalhando de forma voluntária. Trabalho voluntário e um trabalho também que tem um cuidado de ter também o acompanhamento interdisciplinar aí de profissionais de diversas áreas. A gente se sente muito feliz de estar aqui contribuindo para esse processo e também ajudando a sarar nossas feridas, que não está sendo fácil, não só para as pessoas que perderam tudo, né? A Monique é uma das pessoas que está aqui trabalhando na cozinha, que já tem experiência e é uma pessoa que perdeu tudo, né? Está aqui com a família dela e já está, mesmo nesse momento de dor, ela está tendo força para levantar todos os dias para preparar nossos alimentos, né? O próprio Alex, que é aqui do sindicato, que também teve que deixar a sua casa com a sua família por conta que ficou debaixo d'água, né? Então, é uma rede de solidariedade e a gente só tem forças graças a toda essa energia, essa vibração que vem não só do Brasil, mas do mundo todo, né? E sem dúvidas nenhuma, se não fosse as políticas públicas, né? E toda a atenção hoje que o governo federal tem dado de forma intersetorial para que possa assegurar para as pessoas que as pessoas vão poder acreditar no futuro, isso dá esperança para que a gente possa levantar, acordar e resistir e seguir em frente esperando que as águas baixem e que a gente possa voltar a reconstruir o nosso estado do Rio Grande do Sul. Certo, Juliano. Muito obrigada aqui. É isso, Vanessa. Aqui por todo o estado, aqui em Porto Alegre, a gente vê em todas as ruas, né? Esse trabalho voluntário é uma parte até muito bonita, se é que pode dizer que tem uma parte bonita, né? Dessa tragédia, mas as pessoas estão trabalhando, muitos voluntários, para ajudar as vítimas da tragédia, dessa tragédia climática. E olha, Vanessa, a gente lembra que 52 mil cestas de alimentos foram enviadas pelo Ministério do Desenvolvimento, Assistência Social, Família e Combate à Fome também pela Conab, a população afetada pelas enchentes no estado. Parte dessas cestas já começaram a chegar à unidade armazenadora que fica na Conab, que está localizada em Canoas e essas cestas serão distribuídas aí para a população gaúcha, mas a Prefeitura, todas as cozinhas solidárias, a Prefeitura, eles podem pedir à Conab aí para receber essas cestas. E olha, o governo federal tem atuado em diversas frentes aqui no Rio Grande do Sul, hoje o sol apareceu um pouco aqui em Porto Alegre, mas não está chovendo, mas em alguns lugares a situação ainda é crítica, a população ainda enfrenta muitas consequências aí dessas enchentes, e em meio a toda essa tragédia, reestabelecer o fornecimento de energia elétrica e os sistemas de comunicação entre as pessoas, o quanto antes, é um dos objetivos do governo federal e estadual. Até porque o próprio resgate dos atingidos pelas chuvas depende da comunicação. E eu preparei uma reportagem sobre isso, vamos assistir. Há mais de uma semana, as ruas do bairro Sarandi, na zona norte de Porto Alegre, estão assim, debaixo d'água. Carros submersos, móveis boiando, casas destruídas. Do alto, um dos poucos moradores que ainda insiste em ficar no local, observa a movimentação de barcos, onde antes eram carros. Com quase tudo engolido pela água, pouca coisa sobrou para lembrar que esse era um bairro comum. Valdineia é uma das moradoras do Sarandi que perdeu tudo. No sábado de manhã, quando eu acordei, quer dizer, levantei, né, na verdade a gente não dorme direito, né, já tinha água na minha casa, começou a subir muito rápido, em duas horas eu já estava com água na cintura. Aí só deu tempo da gente pegar algumas coisas, algumas roupas e sair. Aí, nesse meio tempo, a minha irmã me ligou e mandou alguém me buscar. E aí, hoje, a gente está uma semana na casa da minha irmã. Enquanto ainda se recupera da maior tragédia da história do Estado, Valdineia tenta recomeçar. Hoje, foi para a escola, onde trabalha na esperança de rever os alunos, mas encontrou as portas fechadas. A diretora da escola, Angelita, explica, serviços básicos, como fornecimento de água e luz, ainda estão cortados. E, por isso, não é possível atender os alunos. Ela também perdeu a casa onde mora e, hoje, o trabalho é uma forma de retomar a vida. A nossa grande vontade é, agora, voltar ao trabalho, para poder dar sequência na vida da gente e estar juntos com as pessoas que a gente compartilha há tanto tempo. Eu tenho a Neia, trabalha comigo há 20 anos, a maioria trabalha há bastante tempo. Então, somos uma família, é uma forma de uma ajudar a outra também nesse momento. Mais de 260 mil unidades consumidoras, que incluem residências ou estabelecimentos comerciais, ainda estão sem energia elétrica aqui no Rio Grande do Sul. O corte de luz é mantido por questões de segurança, já que parte das instalações ainda está submersa. E a situação em muitas regiões continua assim. Ruas inundadas e com as chuvas do final de semana, o risco agora é que essa água suba ainda mais. Para minimizar os prejuízos, 4 mil profissionais do Ministério de Minas e Energia trabalham em todo o Estado e já conseguiram restabelecer o fornecimento de energia elétrica a 112 mil unidades consumidoras nas últimas 48 horas. Temos aí uma etapa longa pela frente de reconstrução, de recuperação de tudo o que foi perdido com essa tragédia. Meu setor das comunicações, um setor fortemente atingido. Com a Telebrás, nós disponibilizamos 33 antenas satelitais que estão dando suporte a essas equipes de salvamento. A Defesa Civil aqui que está atuando, assim como também as forças de segurança. Também nós garantimos comunicação através dessas antenas portáteis que garantem conectividade e comunicação. Através dos Correios, que também é vinculado ao Ministério das Comunicações, estamos numa grande campanha nacional de doações, fazendo triagem, fazendo através da logística e capilaridade dos Correios, chegar esses itens aqui aos centros de distribuição, às defesa civil estadual, federal, ao Exército, para que esses itens cheguem nos abrigos, nas comunidades onde as pessoas estão necessitando. Além de já terem causado a interrupção de energia em várias partes do estado, as fortes chuvas que castigam o Rio Grande do Sul afetaram os serviços de telecomunicações. A Aline mora no Centro Histórico de Porto Alegre com os filhos pequenos e relata como foram os dias logo após as chuvas. O pessoal estava se revezando, emprestando tomadas para carregar os celulares, ter algum meio de contato com as outras pessoas. Eu fiquei sem internet em casa por conta da luz e, consequentemente, a minha operadora na rua não pega. Para tentar restabelecer as comunicações em algumas regiões, o Ministério das Comunicações determinou que a Telebrás fornecesse antenas emergenciais de conexão banda larga via satélite. No início do processo, a gente encaminhou algumas antenas para fazer o início da comunicação do Comando Militar do Sul. Então, a comunicação, no primeiro momento, foi reestabelecida através dos sistemas do satélite da Telebrás. Nesse momento aqui, a orientação do presidente Lula e do ministro Jusserino foi justamente entender, nesse processo agora de reconstrução, qual seria a demanda dos abrigos, a demanda dos pontos de crise, dos pontos de situação, para que a gente possa mobilizar ainda mais o nosso time e os nossos parceiros, para que a gente consiga, de forma mais rápida, trazer aqui e conectar o máximo do cidadão gaúcho. Trabalhando com o setor, vamos reunir também aqui com o setor, aqui do Estado, para poder tentar começar a apurar os danos, os impactos, que ainda são um pouco imensuráveis, o tamanho, a dimensão final disso, para a gente começar a estruturar um plano de ação para essa etapa de recuperação mais à frente. E como a gente mostrou na matéria, muitas escolas não voltaram a funcionar por conta da falta de luz, água e comunicação em alguns bairros e algumas escolas ainda estão submersas. O governo do Rio Grande do Sul estima que mais de mil escolas de um total de 2.338 foram danificadas ou atingidas de alguma forma pelas chuvas e milhares de alunos estão sem aulas. Por isso, o Ministério da Educação também tem atuado aqui no Estado. O calendário escolar aqui no Rio Grande do Sul vai ser flexibilizado e o MEC publicou uma resolução do Conselho Nacional de Educação para orientar sistemas de ensino para a retomada segura das aulas, em razão do estado de calamidade. E o governo autorizou a utilização de espaços alternativos para o cumprimento de atividades letivas em todos os níveis e etapas educacionais. O objetivo é criar condições para que as redes de ensino estaduais e municipais e as instituições de educação superior aqui do Rio Grande do Sul reorganizem os calendários escolares em um cenário gradual de volta à normalidade. O ministro Camilo Santana também colocou todas as instituições federais, claro, aquelas que serão possíveis de serem utilizadas para servirem de abrigos e pontos de coleta de doações. Também os restaurantes universitários estão servindo a alimentação e os hospitais federais usados para o atendimento. E a gente mudou de lugar aqui, Vanessa, para mostrar uma parte de coleta de doações. Aqui também está funcionando um abrigo que está recebendo mais de 200 pessoas que foram vítimas dessas enchentes. E a gente queria reforçar a importância dessas doações, não só a atuação do poder público, mas também as doações de todo o Brasil aqui para o Estado. A gente pode... são bem úteis. Agora vai começar o frio, então as pessoas estão precisando de cobertor, estão precisando de muita ajuda aqui no Rio Grande do Sul.